Mais uma vez o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio tiveram um encontro para discutir a convenção coletiva para 2013 e 2014. Ontem, aconteceu a terceira rodada de negociações. Dentro da pauta de reivindicação apresentada pelos trabalhadores aos empresários, está o reajuste de 12% sobre o salário base. Então, onde ficou o entrave, como colocasse, é o aumento real, os reajustes para a categoria. E mais a gente estamos encaminhando. Acho que até então, como sempre, uma negociação nunca é fácil, mas estamos negociando. Acho que podemos assinalar uma boa negociação. A convenção coletiva que está sendo discutida entre os dois sindicatos vale para o comércio e supermercados dos 15 municípios do extremo sul catarinense. Por isso, as características econômicas de cada cidade também estão sendo levadas em consideração no momento de se firmar as propostas. Nós estamos legislando para 15 municípios, que são os 15 municípios da AMESC, existem alguns pontos, elementos pontuais de algumas regiões que tem que ser bem discutida. Então, o avanço, ele aconteceu pela percepção disso. Então, as duas bases conseguiram perceber que existem alguns elementos fundamentais a ser tratados, que não somente o salário base, somente o valor do salário ou o percentual das demais categorias, mas sim algumas cláusulas que existem na outra convenção que nós temos que rediscutir e redefinir. Ambos sindicatos consideram que as conversas estão avançando para um desfecho nos próximos dias. O prazo final para firmar a convenção coletiva é dia 30 de maio.